Música Música Terras do Chico E os aladiar Florestas sem fim Noites de luar Povos sem destino Errantes talvez Livres como o vento Desta aldeia da Maiorá 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 Hoje os sonhos, os canos, os gritos de guerra Amedrontados escondem o seio da terra Onde a fumaça entrar O medo pode vazar Ver nos caminhos no mar interior Tudo o tempo dirá Coisas de se preservar Sobre a terra um pouco restará Amedrontados escondem o seio da terra 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 Vai orar Vejam Caminhos que em mar São portas De entrada Pra destruição Pois a vivência Que só foi de paz Calmaria Está por um tri Escute ter noites Sem luar E quem sabe O sol se apanha Escute ter noites Sem luar E quem sabe O sol se apanha Cristo pra seguir Não precisará Além de viver Te facultará Se não tens o medo Na porta do olhar Abra o seu destino Pra tua alma visitar Aldeia Anecia Aumeia Aumeia Gλο Aumeia Aumeia G Bard Aumeia